E aí, curiosos, tranquilos de boa aí? Vamos fazer aqui hoje um teste aqui de se GTA V roda em um Pentium. Vamos descobrir hoje se o GTA V roda em um Pentium. Não que eu já não saiba, né? Porque eu já joguei GTA V no meu PC, meu PC tem um Pentium. Eu vou deixar as configurações do meu PC aí embaixo aí. Eu vou estar mostrando aqui também as configurações do meu PC, se vocês acharem que é mentira. Porém, antes eu tinha uma placa de vídeo ruim, agora eu tenho uma placa de vídeo boa e vamos ver como é que tá rodando aí. Tá rodando trabalho no Steam FPS, o GTA V, ainda só no Steam FPS. Eu acho que agora é por causa da minha placa de vídeo. Antes rodava 20, 30, fica oscilando. Mas agora minha placa de vídeo ajuda muito, muito mesmo. E eu tô fazendo vídeo com o Face Camp, vocês não acharem que é mentira, porque... Caraca, velho, eu tô aqui fazendo muita pessoa comenta que é mentira lá nos vídeos de GTA V. Minha placa de vídeo é uma HD 6870, que é da AMD. Não é uma placa de vídeo tão boa, mas porém dá pra rodar alguns jogos. Ela se equivale a uma 650 Ti, mano, da Nvidia. Caraca, eu tô uma freg por causa dessa música aí. Pronto, tem a música. Mas tá rodando aqui tranquilo, ó. Tipo, 30 FPS travado, cravadinho. Como na Tec Primeira Cidade, pra usar o processador. Eu tenho meu PC, as configurações deles são 4GB de RAM. É um Pentium, é o G6, alguma coisa, não lembro qual que é exatamente. A placa de vídeo é uma AMD 6870. Isso, 64 bits. Windows 10, ainda por cima. E é isso. E tá rodando tranquilo, que ainda é gravando, ó. Tá de boa o jogo. E eu vou mostrar as configurações agora pra vocês. Falar, ah, não sei o que. As configurações são aqui, ó. Vamos ver aqui em gráficos. Tá tudo no normal, que é o do GTA V. Então, ah, não, mas tá em HD. Esse que é o, esse que é o, esse que é o, do ponto alto aí. Por isso que ele talvez saia no DFS. E eu deixo travado no DFS pra não subir muito. Porque meu, o processador, como é dual-core. Então, se subir, é, a Cidade vai ficar preta, pode dar um bug. Porque já tem que ter um bug desses aí, que deixa a Cidade preta, uma vez assim. Eu já tentei, fica realmente, fica tudo bugado, né. E a coisa avançada aqui, tudo desligado. Tá, tá tranquilo lá o bagulho. E, tá rodando de boa o bagulho, basicamente. Vamos punir isso aqui, vamos chamar pra falar, vamos meter bala nela. Caraca, nós saíram com uma bala nos bichos. Ixi, santo. Ah, não tá acertando o carro, não. Tá acertando o meu próprio carro, o bagulho. Ixi. Ah. Ah, é, cara que é uma ataque aí, tá loucão, cara. Tô achando que é CS, o bagulho não vara, mano. A bala no carro do maluco. Caraca, eles estão me fechando aqui. Sair do carro agora, vamos montar lá pra não ver o bagulho. Só desoas. Bora. Eu tava rodando de boa, 30 fps, só nem trava, os gráficos tá tudo no mínimo. Porém, tava rodando em HD. HD, tipo, consome o bagulho do caramba, vamos lá. E é bom, sempre deixar a tela, caraca. Hum, free screen, tá ligado? Porque aí, consome mais do seu processador. Tipo, o processador consegue puxar tudo. Então é sempre bom deixar em HD. HD não, free screen. O que tá mexendo em mim, velho? O Helicopter não sai aqui de novo, não vai me ver ele. Ó, o Remennera precisou agora. Agora eu vai me ver ele. Vacilão, vamos lá no ele. Caraca, velho, a bala na casa e o Helicopter não cai. Ixi, morri. É, mas é isso, pessoal. Valeu aí, ó. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Só vou mostrar mesmo como é que o GTA 5 tá rodando em um Paint. Pra vocês não seriam um Paint, cara. Paint é um dos piores processadores que existem no mercado. Mas, porém, dá pra rodar alguns jogos, velho. Então, tipo, todo um GTA 5 roda. Cs igual a mais de 120 fps. Tipo, eu acho que consigo jogar o maior jogo da nova geração, meu. Não vai ter aquele FPS zika. Porém, dá pra rodar jogado. Eu não vou aumentar os gráficos aqui. Sei lá o porquê. Porque, eu não sei. Tenho medo de dar alguma merda aqui. Depois, começar a dar lag essa bosta aqui. E eu vou deixar aí na descrição aí o vários... Vários vídeos. Eu ensinando como tirar totalmente o lag do GTA 5. E, tipo, e as metas são totalmente funcional. Porque, antigamente, eu usava minha outra parca de vídeo. Que era uma bosta. E rodava o GTA 5 basicamente de boa. Agora, a roda muito melhor. Mas, antes, rodava o pior. Então, eu tinha que usar esses métodos. E é isso, pessoal. Valeu, deixa o like. Se inscreve no canal, não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera.